Esse é o Jefferson, o homem da novinha lançou assim Levante o copão e o whisky dozinha no Levante o copão e o whisky dozinha no Castilca bate palma e vem com o bumbum balançando Bola vela de ice só pra te deixar brisada Te taca o copo com bala pra te deixar excitado No vinho o resumo é certo, sempre as mesmas ideias O dia clariano eu empurrando na bebela Pede que eu boto empurro na checa, tu fica maluco e não quer mais parar Se você tenta senta pode pode até o dia clarear Senta senta onde pode até o dia clarear Senta senta pode pode até o dia clarear Tchau 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 Tchau